Saúde os órgãos sociais do Sport Lisboa e Benfica por admitirem a realização de eleições antecipadas. Ainda que o façam timidamente, denotam sensatez neste momento negro na vida do clube, refere o candidato derrotado nas últimas eleições por Luís Felipe Vieira, que anunciou na semana passada a autossuspensão do cargo, o qual passou a ser ocupado pelo vice Rui Costa. Na curta nota, Noronha Lopes salienta que o dar voz aos sócios é o único modo de legitimar uma direção e o Benfica, em momento algum, pode temer a vontade dos benfiquistas. Publicação relacionada do Facebook, o próximo ato eleitoral será também uma oportunidade para voltarmos a honrar as melhores práticas democráticas. Essas implicam a existência de um regulamento eleitoral transparente, aprovado pelos sócios que garanta condições de igualdade a todas as candidaturas e um ato eleitoral livre de quaisquer dúvidas. Aguardarei por esclarecimentos adicionais quanto a esta matéria, sublinha, acrescentado, porém, que ainda falta, um compromisso concreto quando há data do ato eleitoral, que deveria ser estabelecida desde já. O Benfica vai realizar ainda este ano eleições para os órgãos sociais, anunciou hoje o clube em comunicado, após reunião da direção encarnada. O presidente da direção, Sr. Rui Costa, sublinhando a unanimidade de todos os vice-presidentes, informou o plenário que irá promover todas as diligências tendentes à realização de uma consulta aos sócios. Pode ler-se na nota emitida pelo clube, após a reunião de direção. Ainda de acordo com a nota, o ato eleitoral deverá ocorrer até ao final do corrente ano. A recente crise no clube, encarnado, iniciou-se quando Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco. Vieira, que está em prisão domiciliar e até à prestação de uma caução de 3 milhões de euros e proibido de sair do país, está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação. Segundo o Ministério Público, o empresário provocou prejuízos ao novo banco de pelo menos 45,6 milhões de euros compensados pelo fundo de resolução. No mesmo processo foram detidos, para primeiro interrogatório judicial, o seu filho Tiago Vieira, o agente de futebol e advogado Bruno Macedo e o empresário José António dos Santos, todos indiciados por burla, falsificação de documentos, branqueamento de capitais e fraude fiscal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto